Você pensa em adotar um gato, mas não sabe o que precisa? E que tal alguns acessórios para melhorar o enriquecimento e o bem-estar do seu felino? Nesse vídeo do Perito Animal, nós vamos apresentar 10 acessórios que são essenciais para gatos. Alguns obrigatórios e outros altamente recomendados pelos benefícios que eles proporcionam. Vamos à lista! Qualquer gato precisa de um comedouro e um bebedouro para o seu dia a dia. Lembre-se que é essencial renovar a água regularmente para que ela esteja sempre fresca e limpa, incentivando assim o nosso gato a bebê-la. Quanto à comida, nós podemos dividi-la entre duas e três porções ou deixá-la sempre disponível. É importante colocar esses recipientes longe da caixa de areia. Existem muitos tipos de caixa de areia. As com e as sem tampas, de diferentes formas, alturas, cores... Mas o ideal é encontrar aquela com a qual o nosso gato se sinta mais confortável. Não se esqueça de escolher um substrato de qualidade e trocá-lo regularmente, pelo menos uma ou duas vezes por semana. Também é bom colocar a caixa de areia em um lugar mais tranquilo. A cama, estilo ninho, permite que o nosso gato se esconda quando ele não quiser ser incomodado. Então, também é recomendado deixá-lo em um lugar mais tranquilo e alto. Eles costumam usá-la quando estão com bastante sono ou medo, ou então quando eles vêm pra casa e à noite de fogos, por exemplo. Além de colocar um microchip no centro veterinário, se o seu felino tiver acesso ao exterior, também é super aconselhável colocar uma coleira com uma plaquinha de identificação, na qual você vai colocar o seu nome e o seu telefone para que qualquer pessoa possa te localizar em caso de emergência. O arranhador, independente do tipo que seja, ajuda o nosso felino a lixar as unhas e realizar o comportamento de marcação, que é inato à espécie. Nós precisamos incentivá-lo a fazer isso e para encorajá-lo, nós mesmos podemos nos esfregar no arranhador. É altamente recomendável escovar os pelos do nosso gato pelo menos uma vez por semana. Isso ajuda a remover os pelos mortos e a sujeira acumulada. Essa rotina de escovação também nos ajuda a detectar qualquer problema de pele ou parasita. E nós precisamos aumentar essa rotina durante as trocas de pelo, que geralmente coincidem com a mudança de estação, na primavera e no outono. Existem muitos brinquedos, os simples, os caseiros, de inteligência, e todos eles são super recomendados para estimular o nosso felino. Reserve um tempinho diário para brincar com o seu gato. Assim, ele se sentirá estimulado e amado, o que é essencial para o bem-estar dele. Também vale a pena adquirir uma fonte de água, especialmente para aqueles gatos que não bebem muita água. E esse acessório também é uma ótima fonte de enriquecimento ambiental. Além do arranhador pequeno, uma árvore arranhadora também permite que o seu gato se exercite. Se nós colocamos ela perto de uma janela, o nosso gato pode ver tudo o que acontece na rua, o que também é traduzido em enriquecimento ambiental extra. A erva de gato é basicamente um pote com grama em que o nosso gato adora morder. Já o catnip é uma erva estimulante que vai entreter o felino por um bom tempo. Nós podemos esfregá-lo contra o arranhador, com os brinquedos, ou simplesmente deixar pelo chão. Veja o que acontece. E na caixa de texto você já encontra o tutorial de como você mesmo fazer o seu arranhador para gatos. Esses foram os 10 acessórios que são super importantes para os gatos. Você concorda? Tem todos eles? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal do Perito Animal. Até o próximo vídeo, peritos!